Meu Deus, eu pensei que eu nunca mais ia gravar um vídeo arrumando meu quarto, mas sim, aconteceu galera Meu quarto mudou totalmente e eu vou mostrar pra vocês como ficou, porque eu virei a minha cama Porque a minha cama ficava na vertical e eu coloquei ela na horizontal pra dar mais espaço pro meu quarto Porque eu comprei um móvel novo, eu comprei uma mesa de canto pra poder estudar Ah, né, vocês viram que eu estudava no chão, gente, eu usava uma mesinha de colocar sapato pra estudar no chão Eu sentava no negócio e estudava no chão e agora eu não estudo mais no chão, tô muito feliz Gente, vocês não tem noção do tanto de coisa que eu tirei do meu quarto, do tanto de coisa que eu doei, que eu joguei fora também Essa é a única filmagem, gente, que eu fiz de tarde que foi mostrando dentro da minha cama Isso tá organizado, por incrível que pareça Sério, estou orgulhosa, eu vou mostrar pra vocês como estão O meu quarto, eu não gravei, gente, eu arrumando cada coisinha aqui no meu quarto Porque a gente ficou o dia inteiro, agora são oito horas Foi o único momento que eu tive para parar, sentar Eu não sei ainda, não comi nada até agora porque não deu tempo Eu acordei basicamente oito horas da manhã, então eu estou desde as oito da manhã arrumando esse quarto Mas agora eu vou mostrar pra vocês E foi assim, gente, que o meu quarto ficou, a minha cama tá virada pra cá assim, sabe A penteadeira tá organizada, aqui não tem mais nada, só tem algumas coisinhas aqui Os quadros, né, dos mesmos jeitos Aqui é uma das caixas de som, porque as caixas de som ficavam ali, vocês lembram, né, a outra tá ali Cama A minha penteadeira tá organizada, finalmente Só tem algumas coisinhas jogadas aqui em cima, mas tudo bem, tô organizada Aqui o espelho, né, que tá faltando um pedaço de pano ali Porque vocês viram que não tinha o suficiente Mas aqui tem o meu espelho, agora eu consigo ver até o pé, literalmente Aqui tá passando fio e, gente Esta é a minha escrivaninha Eu tirei a prateleira dali Coloquei os trem aqui E o móvel, aqui fica os meus sapatos Aqui fica o móvel com a caixa de som Aqui é o patinho de gelo, né, que eu não consigo deixar ele guardado em outro lugar Eu gosto de deixar ele à vista Algumas coisas ali de estudo Aqui é outra coisa que não tem nada a ver comigo E meus trem Aqui é uma gaveta que eu já arrumei, por sinal Onde fica as coisas que eu preciso pegar Tipo o pendrive, meu HD fica aqui também É isso Coisas mais acessíveis aqui Aqui é o meu planner Só que eu arredei ele pro lado porque eu vou gravar isso aqui Aí tem meus negocinhos que eu comprei na Shein, velho Isso aqui é muito fofo Aí eu deixo aqui pra colocar a garrafa Porque esse móvel não pode molhar Minha vela Aqui são todas as minhas canetas Aqui é o meu trem, né, com o meu iPad Aqui também tem outro negócio pra colocar o iPad Mas eu deixo ele aqui por enquanto A minha luminária de anime Ela vai ficar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ela ficava no negócio Aqui, gente, é uma TV, tá? Isso aqui é uma TV Não é um monitor É uma TV que não tem utilidade aqui em casa Então eu uso ela pra rotear A tela do iPad pra estudar pra faculdade Então Isso não é um monitor É uma TV mesmo Aqui é o acabo HDMI O Xbox Esse aqui tá jogado aqui Mas eu vou arrumar um lugar pra ele Aqui tem essa foto Esse aqui tava guardado na cama E aí eu peguei Coloquei essa foto aqui do meu aniversário do ano passado Na Imaginário É um... Tipo um grupo de neve de... Colocar fotos da Instax O Xbox a vivo E ficou assim, gente Eu amei Que agora eu não estudo mais no chão E ficou muito legal Porque aqui atrás, ó Onde tá escondido os fios Tem a minha bolota Que ela acende também E aí ela fica assim, ó Se eu apagar a luz o que acontece Não, gente Eu tô muito gamer Dá licença falar baixo Eu sempre quis ter, gente É... LED Eu já comprei as LEDs Só que as LEDs Não chegaram ainda Eu vou colocá-las no teto, né Não chegaram ainda Então vai ficar assim A bolota que eu uso pra dormir Porque eu tenho problema de sono Eu tenho problema de escuro Aqui tá os cabos, né E tudo mais Eu vou deixar ela aqui Que aí não atrapalha O Jimmy também Porque tem problema com claridade Aí vai refletir na janela Top Onde ficava aquele negócio de anime Meu acrílico de LED de anime Ficava aqui, ó Ignorem esse livro caído Eu tenho que arrumar Mas agora eu coloquei ali Minha placa do Universal E o meu negócio do TikTok E fica assim Eu amei, sério Eu vou deixar a placa ali Porque eu não queria deixar ela Em outro lugar Mas fica ali O livro tá caído? Tá, mas é sobre isso, né Mas, gente, sério Eu amei Eu tenho muito espaço agora Tipo Muito espaço mesmo Olha o tanto Eu vou me arredar aqui Olha o tanto de espaço Que eu tenho, véi Sério Olha o tanto de espaço aqui Que sobrou Aqui Não tem problema Porque aqui a cadeirinha Eu enfiei ela aqui dentro, né Eu tirei a astralha que tava aqui E enfiei a cadeirinha aqui dentro Então Eu posso mesmo Até me sentar na minha cama Que não tem problema Eu não me sinto incomodada De me maquiar na minha cama Ou sentar na cadeirinha Da penteadeira Sinceramente não ligo E tem muito espaço Sinceramente eu acho que Dá pra abrir todas as gavetas Normalmente não tem problema E no espelho também Eu consigo ver até o pé Sem problema nenhum Então tá tudo certo, gente Tá tudo certo Mas sério Tira só essa bagunça aqui, gente Porque, assim Tá uma bagunça arrumada É porque eu tenho muita coisa Eu tô amando essa aqui Isso aqui em cima Mano Eu tô apaixonada, véi Minhas coisas Todas arrumadinhas Ai O surto da gata Baixando pra poder gravar na mesa Mas, assim, gente Demorou bastante pra montar esse móvel Montou eu e o Jimmy sozinhos O móvel Demorou muito pra montar Mas, assim, eu tô muito feliz Vocês não tem noção Porque eu ganhei mais espaço no meu quarto Tenho um pouco mais de liberdade Assim, eu me sinto mais viva dentro do meu quarto E agora eu posso estudar Minha faculdade sem problemas Ou até mesmo editar Na TV, véi E agora a TV não fica mais no chão A TV tava ficando em cima daquele móvel Mas eu tô muito feliz Esse vídeo provavelmente vai ser rápido Mas é só pra mostrar pra vocês O que mudou aqui, né Voltaremos a programação Original depois, né Não se preocupem Eu tô falando nada com nada Tô sentindo um pouco de fogo de ar Porque as minhas costas estão doendo muito Porque eu não consegui parar sentada hoje, né Então, assim Minhas costas estão doendo Eu estou morrendo de fome Porque eu não comi nada até agora Então eu vou comer Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado desse estúdio Ai, o surto da gata Gente, agora eu tenho um lugar pra gravar Se eu quiser gravar virada pra cá Eu posso colocar alguma coisa passando na TV aqui Sei lá E eu posso gravar virada pra cá Porque a janela fica ali, né Então tem gravar virada pra cá Eu estou muito feliz, gente Ai Ó, gente Só pra explicar pra vocês Como ficar o projeto Se a minha cama ficasse daquele jeito Eu fiz esse projeto 3D, né Pra mostrar pra vocês Como ficaria Eu ia ter muito espaço ali Nesse corredor entre o espelho, né E a cama Mas a minha cama levanta, né Então eu teria medo De o móvel encostar na cama E ele arrastar Tipo Quando eu fosse abrir a cama Ela raspasse no móvel Então eu preferi Deixar ela Daquele jeito Que ocupa muito menos espaço E esse seria o projeto certo, né É exatamente assim que o meu quarto está Eu sério Eu tô amando Eu amei fazer esse projeto também Então a cama fica virada pra lá, né No projeto Não tem muito espaço ali Porque não está totalmente correto Não consigo mudar algumas coisas nesse projeto E só uma coisa, gente Vocês lembram que tem umas prateleiras, né Perto desse móvel aqui da TV Nessa parede Todas as prateleiras vão sumir Só que a gente não teve tempo de tirar E a gente provavelmente vai comprar um nicho Parecido com aquele que fica com os meus mangás Mas então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou Esqueceu seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber notificações Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vlog de K Dois minutos Deve ter sido isso Mas é isso Um beijão aqui Tchau Tchau